Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Vocês estão vendo aí na tela a Babá Vanga, que é uma das videntes mais famosas do mundo, foi uma das videntes mais famosas do mundo. E hoje nós vamos conferir algumas previsões deixadas por ela para 2024, já que a gente está entrando em 2024. E olha só, antes eu quero pedir para você que está nos assistindo aí, se não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos para vocês. Então não deixa de se inscrever não. A Babá Vanga é considerada com um dos maiores nomes da clarividência do mundo. A Búlgara, a Babá Vanga, ela previu vários acontecimentos, como os ataques terroristas, o dia 11 de setembro de 2001, a eleição de Barack Obama, em 2009, e a tragédia na usina nuclear de Chernobyl, que aconteceu em 1986. Antes da sua morte, em 1996, a mulher conhecida como Nostradamus dos Balcãs, também fez profecias para o ano de 2024, que a gente vai entrar agora, a partir de amanhã já é 2024. E aí, olha só algumas das previsões dela. Em 2024, poderá acontecer um atentado contra a vida do presidente russo, o Vladimir Putin, por parte de alguém do seu próprio país. Ataque terrorista. Babá Vanga disse que em 2024 vai acontecer um ataque terrorista por extremismistas islâmicos na Europa ou revoluções tecnológicas. A Clarividente previu um grande avanço no domínio da computação quântica, trazendo uma revolução tecnológica sem precedentes. Esse avanço deverá abalar vários setores, desde finanças e saúde, até segurança cibernética. Tudo graças às capacidades alucinantes dos computadores quânticos. Desacelerações econômicas. De acordo com a previsão, em 2024, o mundo vai vivenciar uma crise econômica de nível global por causa de aumento dos níveis de dívida, o aquecimento das tensões geopolíticas e a mudança do poder econômico do Ocidente para o Oriente. Revoluções médicas. Babá Vanga previu avanços inovadores na área de saúde, com novos tratamentos e remédios revolucionários para doenças que antes eram consideradas incuráveis, especialmente para pacientes com Alzheimer. Encontros com alienígenas. De acordo com o Astrodome, algumas pessoas afirmam que Babá Vanga fez previsões sobre encontros com alienígenas ou eventos relacionados a alienígenas. Previsões após a deficiência visual. Vangelia Pandeva Gusterova nasceu em 1911, na Bulgária, e viu sua vida mudar durante a pré-adolescência. Quando ficou completamente cega. Segundo ela, um tornado atirou do chão e a jogou longe. Os olhos teriam ficado cheios de areia e sujeira por causa dos ventos fortíssimos. Depois disso, ela passou a fazer previsões. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela era visitada por todo tipo de pessoas, inclusive por Boris III, o penúltimo czar búlgaro. E de acordo com o site Astrofamy, muitas fontes europeias dizem que ela teria acertado mais de 80% das previsões. Vale lembrar que Babá Vanga também previu para o futuro transformações no mundo por causa de mudanças climáticas, o uso de órgãos sintéticos em transplantes e o crescimento do islamismo pelo mundo. E de acordo com o site, ela previu que um asteroide vai colidir com a Terra em 3010 e todas as formas de vida irão desaparecer nos anos seguintes. Mas o ser humano, segundo ela, conseguirá migrar para outros planetas. A Terra acabaria definitivamente no ano 5079. Houve previsões para 2023 também. Para este ano, ela disse que um grande país iria criar uma poderosa arma biológica e começaria a experimentá-la. Afirmou também que haveria a explosão de uma usina nuclear. Antes disso, em 2022, ela já havia previsto um grande aumento nas temperaturas em todo o mundo. E realmente aconteceu, né gente? Esse aumento aí da temperatura. Interessante, né? Mas é isso. Deixa seu comentário aqui embaixo. O que você achou das previsões de Babá Vanga. Se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, dá o seu like, compartilha o nosso vídeo para que ele chegue ao maior número de pessoas, tá bom? Então é isso. Se inscreva, ativa o sininho e antes de mais nada, quero deixar um feliz ano novo para todos vocês que nos acompanham aqui todos os dias, hein? Até breve!